Olá, eu sou o professor Roberto Carvalho Jr., autor do livro Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. As instalações hidráulicas são subsistemas que devem ser integrados ao sistema construtivo proposto pela arquitetura de forma harmônica, racional e tecnicamente correta. Durante 30 anos atuando como projetista de instalações pediais, eu pude observar diversos problemas de compatibilização entre os projetos arquitetônico, estrutural e hidráulico. Por outro lado, também atuando na área acadêmica, eu pude observar a carência e a importância de uma bibliografia que atendesse de forma mais prática, didática e simplificada o estudo dessas interfaces entre os projetos arquitetônico, estrutural e hidráulico. Venha conferir tudo isso no nosso curso.